Uma voz que vem do céu Que me ensina a viver Seu exemplo lá na cruz Nos mostrando o seu poder Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória Ele nos deu Resgador, resgador Grande Deus, Emmanuel Faz em nós o teu querer Vem, transforma os corações Faz morada em nosso ser Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória Ele nos deu Resgador, resgador Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória Ele nos deu Resgador, resgador Amém Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para morrer por nós em uma cruz Jesus veio ao mundo em uma cruz Amém Deus amou o mundo em uma cruz Amém Deus amou o mundo em uma cruz Amém Ele é o Salvador Ele é o Salvador O reino dos reis O Deus Emmanuel O príncipe da paz E a Ele toda adoração Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Com amor que nos ensina Sua graça sobre nós Livre sou Livre sou Livre sou Livre sou Livre sou Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória A vitória Ele nos deu Resgador 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 Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória Ele nos deu Resgador 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 Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Seu perdão nos trouxe à luz A vitória Ele nos deu Resgador 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 Obrigado.